Baixe os 4 jogos que estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmio para quem ficar do primeiro ao décimo colocado, o primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao décimo vai ganhar um gift card, o sorteio vai ser realizado no dia 18 do 12 às 22 horas no canal do desenvolvedor, para poder participar você precisa ser inscrito, o link vai estar na descrição e conta com o apoio de todo mundo, baixe os jogos que está muito da hora e boa sorte para todos. E aí galera, Tubarão na área trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de Durango, galera top demais, muito obrigado, feedback de vocês tá monstro, o canal é uma coisa que eu tô meio que chateado galera, é o like, pô galera arrebenta no like aí galera, vocês estão assistindo o vídeo mas não estão dando like tá galera, antes de eu apertar aqui na mão aqui eu gostaria de falar uma parada com vocês aqui galera, vamos lá, vamos aqui no rádio aqui ó, tem uma parada aqui, cadê, vamos ver aqui ó, que mensagens cara, tem um mundo de gente aqui galera, eu tô aprendendo aqui ó, região, tem uma parada aqui, paradinha aqui ó, beleza, eu coloquei oi aqui no chat aqui, não sei que parada é essa, vamos ver o Cauê aqui ó galera, e aí Tubarão, vamos mandar aqui para ele, beleza mano, beleza, mano, ouça, até afastada a parada né, mal, mas tá maneiro, se ele estiver assistindo aqui, beleza, show de bola, e aqui veio o Iuna, aí Tubarão, aceita a amizade aí, como é que aceita galera, vou botar aqui, como que aceita, vamos lá, correção aqui, beleza, show, tô respondendo galera, tá, beleza, aqui ó, o camarada lá botou, Lucas, Tubarão, botar aí, beleza, tá chegando essas paradas aí pra mim aí galera, Lucas, Tubarão, Cauê, vamos ver o Vitor aqui galera, vamos ver o Vitor aqui, não tem mensagem nenhuma pro Tuba, e vamos ver o Eric aqui também não tem nada, tá galera, novo grupo, como é que funciona essa parada de novo grupo aqui, depois de ver essa parada aí, beleza, vamos ver aqui, aqui são as habilidades, tá galera, que a gente tem que pegar aqui, a mãozinha tá mandando a gente vir aqui ó, habilidade, vamos ver aqui ó, corpo a corpo galera, olha isso, selecionar, tá bonito, e agora, ações sem armas, vamos clicar aqui, beleza, tá, derrubar, que porra é essa, é jiu-jitsu, vamos lá, vamos lá, vamos clicar aqui, pediu pra subir um, derrubar habilidade, obtida, top, agora tá uma parada piscando ali ó galera, o uso da tecnologia é uma questão de conhecimento como uma habilidade, portanto, ah, vou ficar lendo essa parada galera, vou ler só as que estão em chinês, tá galera, valeu? Esse garoto tá hilário hoje galera, caraca, eu tô me divertindo com o Durango cara, tô me divertindo, por enquanto eu tô jogando ó, cozinhando com uma fogueira, buscando água, eu tô tava cozinhando com uma fogueira, isso mesmo, fogueira, pá, vamos lá, aperta aqui, vambora, será que essa menina aí é de maior galera? Vamos ver aqui ó, vamos ver aqui ó, chuva de socos, vamos ter aqui, 3 pacientes, chuva de socos, caraca moleque, habilidade obtida aí galera, vamos lá, vamos ver, ó, tamo botando aqui ó, isso aqui ó, confeccionar, construir, armas, vamos ver aqui ó, não tem as paradas aqui não tá galera, não tem as paradas aqui não, beleza, qual o objetivo aqui galera? Tubarão tá perdido aqui hein, ó, 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 ih moleque, ó, ih rapá, o que a gente consegue nadar aqui galera? Consegue nadar? Como é que nada aqui galera? Ih rapá, a tela aumentou aqui, que porcaria é essa? Ah tá, beleza, chuva de bola, vamos lá, vamos lá ver a parada do rádio aqui ó galera, aceitar a missão, vamos lá aceitar a missão aqui, peraí, 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 deixa eu ver aqui ó, você pode cancelar a missão recebida no centro de comunicação do acampamento, missão é aceitar a missão, o cara aceitar a porcaria da missão aqui, mas não, não, o violente já aceita a missão aqui ó, será que essa parada dessa menina aí? Beleza, chuva de bola, vamos ver aqui galera, vamos ver aqui, o que a gente faz aqui ó, tem uma paradinha aqui ó, vamos clicar nessa paradinha aqui ó, remover, embrulhar, ver histórico, descansar, não, nenhum dos dois aqui, vamos mandando aqui né galera, tem um mapinha ali pra gente ali, vamos ver o que a gente faz aqui ó, vamos clicar naquela parada ali em cima ali ó, beleza, tem uma setinha mandando, você não tem item, setinha mandando aqui ó, setinha mandando a gente clicar ali hein galera, beleza, aceitar a missão, ah tá, a gente é que ter ido pra ali então, beleza, vamos aceitar a missão aqui, iniciar a missão, criar espeto na fogueira, beleza, vamos lá, em andamento aqui, beleza, tem tempo, essa parada aqui, acho que não tem tempo não, criar espeto na fogueira cara, vamos ver nossa fogueira aqui, vamos ver aqui a fogueira aqui, beleza, obter, toque na fogueira, vamos tocar na fogueira aqui ó, caraca, confeccionar, fogueira pá, vamos ver aqui galera, vamos ver aqui ó, não dá pra criar nada aqui, é, tem que ter uma ajudinha aqui ó, criar espeto na fogueira, cozinhar uma comida é uma melhor pá, vamos ver, vamos, vamos, vamos andando aqui, vamos andando aqui, vamos conhecer a paradinha todinha aqui galera, final de semana eu vou dar uma estudada legal aqui, pode ter certeza que eu vou dar uma estudada aqui no jogo aqui, pra gente poder ficar blindão aqui, tá galera, ficar blindão aqui, vamos ver aqui, essa menina aqui ó, tem a paradinha ali que ela explica pra gente, tá galera, vamos ver aqui ó, a gente tá aqui com as paradinhas amarelas aqui ó, paradas são essas amarelas ali no mapa ali, beleza, beleza, é muito complicado, cara, quando tu não conhece o jogo, não sabe do jogo galera, você fica perdidão cara, perdidão mesmo, mas vamos lá, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui ó, será que aqui é a nossa aldeia aqui galera, será que é a nossa aldeia aqui ó, beleza, vamos lá, opa, apareceu uma paradinha aqui ó, aconchegante, fadiga, acho que tem alguma coisa aqui com a fogueira cara, tem alguma coisa aqui com a fogueira aqui, descansar, confeccionar, fogo pra cozinhar, abrigo, fogueira, pá, beleza, vamos ver aqui, vamos ver aqui de novo aqui galera, aqui de novo não tem nada aqui ó, não tem nada aqui, beleza, vamos lá, tô perdido aqui galera, ajuda o tubarão aí, valeu, ajuda o tubarão e vamos lá, vamos ver que a gente consegue, ah, tem umas casinhas pra ali hein galera, tem umas casinhas pra cá, tá vendo ali, que porcaria é essa aqui galera, porcaria é essa aqui, ó, ih moleque, porrada nele, beleza, show, vamos ver quem ganha aqui ó, caraca, mete porrada nele, tá correndo boneco, tá correndo, boa, chutão, 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 boa, bico na costela, isso aí sim, caraca, ele tá mordendo a gente, cara, chutão, chutão, isso, ih moleque, por que que ele tá correndo cara, ah lá, tá correndo do bicho, ih moleque, que, eu queria saber por que que ele tá correndo galera, aí, prossegui, opa, fecha aqui ó, não matei ele, será que eu não matei ele, não matei não galera, não matei não, pega aí ó, atacar, isso aí, começar o porradeiro, pô, quero saber por que que o meu boneco tá correndo gente, defesa nível 5, olha lá, o que porra é essa mano, tapeca ele, ele corre malandro, pô galera, tem que pegar esse esquema aqui galera, tem que pegar esse esquema aqui, queria saber por que que ele tá correndo aqui, show, destrocei ele, destrocei, chuta ele, boa, boa garoto, tipo ele afasta pra pegar energia, acho que é isso hein, beleza, pega aí, dá uma limpeza aí, beleza, cadê, vai pegar a parada do bicho não, vamos arrastando o bicho ali ó, rapaz tem um montão galera, tem um montão, olha aí, vocês tão vindo pra cima da mim, que porcaria é essa moleque, combate terminou, combate terminou parceiro, então combate terminou, vamos ver aqui galera, vamos ver aqui ó, porque eu não tô conseguindo fazer a parada da missão lá não tá galera, vamos lá, vamos passar pra aquelas casinhas lá, e vamos ver se tem alguma coisa naquela casinha lá tá, dá uma travadinha aqui, beleza, show, tem umas paradas aqui ó, nem a casa né galera, é uma parada aqui que tem aqui, beleza, vamos entrar aqui ó, opa, tem nada pra gente roubar aqui não galera, cadê, tem não, camarada ali ó, a missão tá à espera, aperta aí na fogueira aí, confeccionar não tem nada aqui, não tem nada a ver no negócio de espeto galera, tem uma mulher ali ó, vamos ver aquela mulher ali, vamos ver qual é daquela mulher ali, rapaz, virgem durango, tem até balão aqui galera, eu dei uma água aqui né, sei lá qual vai ser né, vamos pegar uma água aqui, pra ajudar a gente na missão tá, a gente quer apertar aqui ó, e levar a gente pra missão, cozinhar sua comida é melhor, pá, imagina que você tenha, os ingredientes necessários, então tente cozinhar algo, como um espeto no acampamento, traga dois itens para ponto de entrega, para almoçar, será que a gente tem que pegar ali ó, quer ver, recompensa da missão, vamos ver se a gente tem que pegar as paradinhas aqui, vamos ver, pareça aqui a parede, beleza, show, acho que tem que pegar as madeiras né galera, vamos pegar as madeiras aqui ó, batendo essa parada aqui então, vamos lá, galho, vamos pegar galho aqui ó, vamos pegar galho aqui, beleza, show, beleza, vamos pegar tronco aqui, pra gente poder ver o que a gente faz aí, mais uma, show, vamos pegar folha, será que seria isso, pode ser alguma coisa desse tipo aí ó, vamos lá, vamos voltar lá para o nosso, acampamento lá, vamos ver a nossa fogueira lá, se a gente consegue fazer alguma coisa ali tá galera, aqui não tem nada, aqui, beleza, fogueirinha ali ó galera, fogueirinha, tem que botar alguma coisa na fogueira cara, confeccionar, não dá, roupas, cozinhar, espeto, opa, aqui tem espeto ó, vamos ver o que a gente precisa para fazer o espeto, o que a gente precisa para preencher automaticamente, confeccionar, beleza, show de bola, olha isso, aí galera, demorei mas consegui galera, demorei mas consegui, beleza, subiu de nível, você está agora no level 10, rapaz, show de bola, level 10, olha lá, estamos carne de pescoço aqui galera, estamos carne de pescoço aqui, isso aqui é o que, vamos ver isso aqui ó, criar espeto na fogueira, já criamos, obter level 1, mas será que nós não, eu pensei que a missão a gente tinha feito né cara, eu pensei que a missão, ferramenta, preencher, confeccionar, boa, vamos ver aqui ó, a gente precisa de mais um bagulho ali, que está em chinês porra, que a parada está em chinês ali, vamos lá, vamos lá, rapidão, demorei aqui mas, cheguei aqui de boa galera, de boa, comida, boa, confeccionar, acho que agora vai galera, acho que agora vai, quer ver, não foi, não foi, esse último aqui eu não sei o que é galera, entrega o espeto para atributo, aquecido, tocando no ponto de energia de acampamento, o espeto aqui ó, o espeto, ponto de energia de acampamento, vamos clicar aqui, beleza, vamos ver se é aqui ó, ponto de energia de acampamento aqui ó, aqui ó galera ó, iniciar, show de bola, opa, vamos ver aqui, vamos ver, vamos esperar ela para sair, vocês vão olhar se vocês querem ler, eu não vou ler essa parada aqui não, você já viu o botão de energia, show de bola, a gente tem que chegar nela lá, será? ele vai até o balão de ar, vamos até o balão de ar, tá galera? opa, as missõezinhas aqui galera, aos pouquinhos eu vou pegar na manha, tá galera, aos pouquinhos eu vou pegar na manha, beleza, chegamos aqui ó, isso mesmo, balão de ar quente, junte peças da fábrica, quantos vão pegar na família, então o que acha, show, vamos tomar mais algumas tarefas, tem que cumprir mais tarefa aqui né galera, tarefa aqui que manda no jogo, tá? uma missão, aceitar a missão, vamos lá, cadê? vamos aceitar a missão, agora tá sinistro aqui, quero aceitar a missão, tem que ficar nela, será? clicar no balão, clicar no balão, peraí, aceitar a missão, a gente tem que voltar lá cara, pô que sacanagem, tem que ficar voltando, bichinho corre lento pra caraca, vamos lá, vamos dar uma zoadinha aqui, beleza, vamos ver essa missão aqui galera, o bicho vai ficar grande aqui, mas, fica de boa tá galera, fica de boa aí, e vamos lá galera, vamos lá aceitar a missão aí, vamos ver ó, iniciar a missão aqui, show, as paradas maneiras hein galera, as paradas maneiras, negócio de missão aí, beleza, cadê? coletar pedregulhos, vá até a região alvo, coletar pedregulhos, será que isso aqui ó, cadê? pedregulhos, isso mesmo galera, isso mesmo, tá pedindo pra coletar um pedregulho só, será? vamos lá, vamos ver aí o que a gente consegue aí, pedregulho a nível, vamos pegando aqui mano, vamos pegando aqui, vá até a região do alvo, ah, então a gente tem que ir até a região do alvo lá, pega esse pedregulho aí ó, vamos ver aí ó, pega o pedregulho aí, lotado de pedregulho aí, ele dá duas aí, beleza, show, XP 14 ali, depois vou ver como é que funciona esse XP aí, vamos lá, vamos lá, beleza, show de bola, tem que ser aqui galera, será? missão do alvo aqui, conclui a missão para a companhia, beleza, vou até a missão do alvo aqui cara, vou até a missão do alvo, rapaz, tubarão, preciso o que? peraí, peraí, abri, caraca, tá complicado galera, tá difícil aqui, essa missão aqui hein galera, vamos lá, é que eu tô pegando a manhã do jogo ainda, tá galera, então relaxa aí de boa aí, você não tem itens, beleza, vamos ver aqui se é na fogueira, vamos ver se é na fogueira né, uma pedregulho na fogueira cara, vamos ver aqui ó, favorito, roupa, madeira, roupa, favorito, arma, confeccionar, não é isso aqui cara, não é isso aqui, galera, eu vou encerrar o vídeo aqui, ajudo o tubarão a finalizar essa daqui, valeu, conto muito com o apoio de vocês aí, para ajudar o tubarão a finalizar essa brincadeira aqui, tá galera, ó, vamos lá, vamos andando aqui para a gente ver o que a gente faz, aqui tem uma linha aqui ó galera, tem uma linha aqui ó, e, olha isso, porcarinha de linha é essa aqui galera, vamos ter que voltar aí para poder chegar na menina, é isso mesmo, 74, beleza, 63, a gente tem que ir nela, não é a linha, a gente tem que ir nela, beleza, vamos lá galera, vamos lá, agora sim ó galera, agora sim, eu acho que a gente vai fazer essa missão aqui ó, já aqui ó galera, aqui ó, show, show de bola, isso aí galera, porra, eu morei, mas consegui, valeu galera, conseguimos aí ó, eu espero que vocês tenham gostado aí, subindo para o level 11, valeu, deixa no comentário aí, vamos fazer umas paradas top aqui, se dá para criar a clã, o que der para fazer, falou, então tamo junto aí galera, abração, foi,